Kim Kardashian foi sempre a minha Kardashian favorita. Primeiro porque ela casou com o Yei, meu malvado favorito. E eu vou te dizer, a mistura de filhos deles, eu não sei quem que é o mais bonito. Os quatro são lindos, né? Ela de descendência armênia e ele, né, é negro americano. E é coisa mais, eu não sei. Já viu o Ti? O Chicago? Eu não sei. E a North é a filha que eu queria ter porque ela é o pai cuspido e escarrado na criatividade. Mas enfim, a Kim é uma pessoa que não está a passeio e ela vem usando toda a notoriedade dela para fazer o bem. Ela conseguiu, há um tempo atrás, quando o Trump ainda era presidente, a absolvição de uma moça que tinha sido presa por uma coisa idiota, conseguiu de novo que essa mulher que foi presa e teve uma pena de morte, ela iria morrer, conseguiu provar a inocência dela e tirar ela da cadeia. Ela tem um projeto muito legal que ela se dedica para ajudar os presos e ela agora está ajudando os irmãos Menendez. Kim? A Kim Kardashian, filha do Robert Kardashian e da Kris Jenner, tem se dedicado à reforma do sistema prisional dos Estados Unidos, utilizando a sua influência para trazer visibilidade a casos de injustiça e lutar por mudança. Desde 2018, a Kim tem trabalhado com advogados e organizações como a Cut50, que busca reduzir a população carcerária e promover alternativas ao encarceramento. A Kim, para quem não sabe, ajudou a garantir a liberação de Alice Marie Johnson, uma mulher de 63 anos que cumpria prisão perpétua por um crime não violento relacionado a drogas. Após um apelo da Kim, junto com o então presidente Donald Trump, ela conseguiu que essa senhora saísse. Além disso, ela apoiou a revisão de casos de indivíduos como Momolu Stewart, Crystal Munhoz, ajudando a corrigir sentenças injustas. O trabalho da Kim tem sido maravilhoso e o compromisso dela crescente com a justiça social, além da sua formação em direito visando reformas sistêmicas. Mas aí vem um bando de desavisados aqui na minha página, fala o seguinte, nossa, você se diz tão inteligente e é fã da Kim Kardashian, querida. Ela está fazendo pelo mundo muito mais do que qualquer uma de vocês soberbas que se acham melhor do que ela, só porque ela é uma Kardashian. Me diga o que você fez por alguém que foi preso injustamente. Me diz o que você fez para mudar um sistema carcerário doente que, no caso, é isso que a Kim está fazendo, muitas vezes cria mais bandidos do que cura. Então, antes de você vir na minha página com o seu nariz de plástica, porque o meu ele é empinado, mas ele é de nascença, você pensa duas vezes, dobre a sua língua e vai estudar um pouco, tá bom? Não venha aqui dar uma de soberba não, porque eu não tenho paciência. E sim, parabéns, Kim, seu trabalho está sendo maravilhoso, ajudando a combater a injustiça do sistema carcerário dos Estados Unidos.